Fala rapaziada, eu sou o Luizão e bom galera, dessa vez nós estamos aqui em mais um vídeo da nossa série Contos de Terror Mano, dessa vez eu estou aqui com o Mano Garça Oh yeah! É, estamos aqui com o Mano Garça galera E hoje, Garça, vamos entrar aqui na base 100% seguro aqui, mano, contra os demônios E velho, hoje a gente vai fazer uma coisa muito top, mano Vocês já estão vendo aí pelo título, aí a gente vai derrotar o Light Head, mano Que é o Cabeça de Luz, é da família do Siren Head, é da família do Big Siren que a gente derrotou no episódio passado E mano, o Garça subiu no episódio passado, ele já está aí agora pra trocar uma ideazinha com nós E eu consegui, mano, prender aquele NPCzinho que a gente achou, tá ligado Garça? Consegui prender ele aqui Cara, mas o que o NPC faz? Mano, nada, ele só tá preso, mano E eu coloquei o nome dele, galera, chamei ele de bichão aqui Só pra ele não despawnar, porque se a gente ir pra muito longe e voltar, ele vai despawnar, beleza? E tem coisas novas na base, mas antes, vem aqui, Garça Deixa eu te mostrar os troféus aqui pra galera já ficar ligado Olha só, tem aqui a Cabeça de Sirene Tem aqui o Big Siren Tem aqui o Slenderman E aqui tem as Cabeças de Lobo, mano Que a gente conseguiu mais uma E aqui o Cartoon Cat Ok, tudo de boa E mano, aqui tem... A gente abriu, eu não sei se você lembra Mas a gente abriu mais espacinho pra cá, tá ligado? Abriu mais espacinho pra cá E estou tentando decorar isso aqui com o tempo, tá ligado? E a gente fez uma coisa aqui, Garça Que a gente fez uma nova sala, digamos assim E agora a gente tem uma sala com o portal do netherzinho Que a gente explorou lá E a gente conseguiu um pouco de netherito Já vou mostrar pra vocês Eu fiz isso aqui também E uma mesa de encantamento pra gente usar e tal, beleza? Vou usar Boa, Garça Usa aí, encanta seus itens Que é importante porque esses bichos dão muito dano, viu, galera? Então, vou fazer o seguinte aqui, ó Vou pegar aqui já os nossos netheritos aqui Temos sucata de netherito E eu vou fazer Mano, o que eu tenho aqui Dá pra fazer duas barragens de netherito Que é muito pouco Mas Dá pro gasto, né, Garça? Então, vamos fazer o seguinte Me troca tua espadinha de diamante aí Que eu sei que você tem uma Que eu vou fazer uma espada de netherito Pra nós dois, beleza? Então, olha só A gente vem Eu vou dar aqui a espada do Garça Sua espada de netherito está aqui, Garça Pega ela aí pra você E a minha Sim, faz É, você junta junto com o netherito, tá ligado? Por isso que fica acabando É o minério mais raro Mas fica barato de fazer, beleza? Então, agora, Garça Eu vou querer pegar lápis lazuli Lá no nosso baú de minério Pra gente ir Encantar Porque pra encantar Precisa de lápis lazuli Você quer pra você também? Pra você encantar? Não faz Eu tô com um pouco aqui Beleza, então vai lá Olha Nossa, a espada tá dando inquebrável Então, deixa eu ver Ruína dos artrópodes, galera Nossa, que coisa ruim, mano Eu já vou fazer o seguinte aqui Já vou tirar Se você não quiser encantamento, Garça É só você vir aqui, ó Pega aqui, tá ligado? Esse item E meio que Joga ele aqui E aí pega ele sem encantamento É basicamente isso Deixa eu pegar aqui, ó O arco ficou inquebrável Uh, eu gostei do arco, mano Eu gostei do arco E a gente agora só precisa Uma flecha, Garça A gente só precisa de uma flecha pra usar Então, se quiser Pega essas flechas aí pra você Porque agora eu só preciso De uma flecha pra usar, mano Porque meu arco veio tunadão, rapaziada Olha esse arco Inquebrável 3 Chama 1 Infinidade 1 Força 3 Impacto, mano Tá bom demais Deixa eu ver aqui A espada veio com repulsão Só que eu não sei se eu quero repul... Mano, repulsão muito ruim, mano Tá maluco, galera Tá maluco Muito ruim, mano Repulsão é doideira, hein Repulsão é doideira Aspecto flamejante Vai ser aspecto flamejante Minha espada Minha espada Agora deixa eu ver se dá pra encantar Aqui a armadura Espinhos, mano Espinhos quebra muito a armadura, né, velho É, eu não vou encantar nada, não Vou só fazer o seguinte Deixa eu tirar essa botinha E eu vou me equipar de ferro, galera Eu não quero equipar de diamante Porque, cara Esses bichos dão muito dano na armadura Então, Garça Eu tô pronto pro combate, mano E você? Rapaz, eu tô mais que pronto Tô preparado, Luizão Beleza, mano Eu já tô aqui, galera Com o ovo do Lighthead Ok? Então, dá aquele jeito Vem cá Sobe aqui Porque, mano Primeiro, antes de mais nada Vão dormir, né, mano Porque ninguém merece fazer essas lutas aqui Com tanto de bicho que spawna de madrugada aí, mano E nas noites afora De noite não dá, rapaz De noite não dá, Garça De noite não dá Então, Garça Já prepara teu arcão aí Daquele jeito E a gente vai detonar esse bichão Que chama Lighthead Beleza? E a gente vai conseguir Finalmente mais uma Como é que fala? Mais uma cabeça Para o nosso troféu aqui Para a nossa sala de troféus Então, vamos que vamos Ai, caraca Eu não tô conseguindo subir o bagulho aqui não, mano Tá maluco Tá, vamos aqui Deixa eu ativar aqui a ponte rapidão Luizão, tenho uma dúvida Fala pra mim Eu, como caçador de demônios aí Muito louco, tá ligado? Ah, fala pra mim Quero saber qual a dificuldade desse demônio aí, mano Cara Mano, eu, se eu não me engano Esse aqui não é um demônio de fio suzão, tá ligado? Mas ele é bem Ele é difícil, né, mano? Querendo ou não Os bichos são todos difíceis Ele dá muito dano É o que você tem que saber, garça Então a gente veio priorizar Agora os arcos em flecha, beleza? A gente veio priorizar o arco em flecha E aí a gente vai conseguir ganhar dele Então chega aqui em cima, garça Pra gente ficar naquele naipe Daquele jeito E, mano, tem muito bicho Tem muito bicho aqui, velho Deixa eu derrotar uns aqui Só pra ver Aqui, ó Tem um lobisomem E tem um tocológico aqui também Que eu não gosto Ah, mano, bom que nosso arco Arco destrói rápido Difícil, galera É difícil de arco destruir Então a gente vai Dar muito dano Então tá muito da hora, beleza? Tá muito da hora mesmo Deixa eu derrotar o lobisomem Que a gente quer mais uma cabecinha De lobisomem Pro nosso bagulho Então deixa eu ver aqui Tem muito bicho aqui Eu, garça A minha O que eu pretendo fazer Tá ligado? Não é usar essa sala Beleza? Não quero usar essa salinha aqui Porque essa sala Ela vai ser um pouco Mano, como eu posso dizer? Eu não quero usar Meu Deus do céu, garça Quase morreu, mano Esse lobisomem é muito fatal Mas enfim Temos mais duas cabezas de lobisomem aqui Mais dois Troféuzão Mas eu não quero usar Esse lugar, garça Porque Mano, tem bloco aí pra mim? Sempre tem bloco aí pra você também Mano, dropa aí pra mim Calma aí Ah, não Eu já consegui sair daqui, né? Realmente Muito obrigado de qualquer lugar Mano, eu não quero usar esse lugar Porque eu acho que agora, garça A gente já tá forte o suficiente Pra gente não precisar Usar esse lugarzinho aqui Mas vamos ver se dá pra dormir Porque, mano Eu não quero dormir Eu não quero fazer bagulho com chuva não Tá ligado, garça? Cara, chuva atrapalha muito, velho Não dá, mano Atrapalha pra caramba Muito mesmo, garça Então, mano Vamos fazer o seguinte Deixa eu ver se a gente consegue dormir Mano, não vai dar pra dormir, galera Isso aqui é ruim, mano Meu Deus, velho Só queria tirar um cochilinho Antes de uma batalha insana E tudo mais Mas não dá Mano, mano Não vai dar Então vamos fazer o seguinte Vamos começar aqui, então, galera Mas antes de começar isso aqui Eu quero que você deixe o like de vocês Porque a gente tá se preparando muito E eu só não vou usar o set de diamante, galera As coisas de diamante que eu tenho Porque, meu amigo O bicho tá muito dando E, velho Isso destetou na armadura E eu quero também Que vocês comentem bichos aí Pra gente caçar no próximo episódio Tem, mano Dá outra hada Tem Samara Tem Jason Tem Chucky Tem muito bicho, mano Tem Freddy Krueger também Tem Itch Cara Tem Itch Tem muito bicho, mano Mesmo Tem até a freira, mano Tá ligado? Então, garça Sem mais delongas Vamos lá? Luizão, olha pra mim, Luizão Mano, o cara tá voando, mano O cara tá voando, mano Então, garça Vou começar aqui, beleza? Já prepara Pra você Vazar, viu, mano? Porque esse bicho Vai começar a correr atrás de nós Em três Em dois Em um E Põe, mano Vamos correr Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Garça Garça Vamos vazar daqui, mano Mano Que carma aqui, mano Galera Ele agora não tem mais visão da gente Ele não consegue ver Mas, mano Vamos pegar um couve De como o bicho é bonito, velho Meu amigo Nossa, velho É gigantão, mano É gigantão, mano Ele literalmente Um sarin red com a cabeça Então Uma cabeça de luz Então vamos fazer o seguinte, garça Vamos começar a descer arco e flecha Vai na espada também Que é bom Ai, o garça morreu, mano Ai, o garça morreu Meu Deus do céu Meio coração Meio coração Olha, é muito forte, velho Meu Deus do céu Calma Ai, ele parou de me seguir Bilis Eu acho que eu vou na espada, galera Corri Nem deu tempo, velho Nem deu tempo, garça Meu Deus do céu Calma, calma Tá Vamos derrotar Vamos derrotar Meu Deus Mano, o bicho é cabuloso Calma Mano, ele é forte, hein, velho Vamos no arco, garça Vamos no arco Que talvez a gente consiga alguma coisa, mano Tem bicho ali atrás Tem um nombad ali Vamos que a gente consegue, velho Vamos que a gente consegue, rapaziada Deixa o seu like Porque essa batalha tá insana Já começou muito insana E, velho É você que acertou o arco dele? Olha lá Peraí Ele vai atacar aquele bicho ali? Eu acho que ele vai Mano, eu achei que ele ia atacar Caraca, mano Beleza, galera Vamos no arco, então, garça Porque a gente tá insano, beleza? Vamos lá Beijada Uh Garça matou ele, mano Garça deu o último tapa E a gente conseguiu, velho A gente conseguiu, garça Mano A gente pegou aqui Veio o troféuzinho Tá comigo aqui, mano Boa Peraí Ah, tem dois troféus De lobo mesmo Então, beleza, garça Temos aqui o troféuzão Vamos aqui, mano Lá pra dentro da nossa base Beleza Cola aqui comigo Mano, a gente tá insano, garça A gente tá on fire agora Já coloca mais cinco desse jalos, já Que a gente vai derrubar Meu amigo Não, velho Calma lá Calma Meu Deus Esse aqui é o troféu do Light Red, garça Mano, ele é meio que A cabeça mesmo, tá ligado? A cabeça dele ficou aqui E, mano Muito legal Depois eu tenho que ajustar, galera Porque agora a gente já tem os três A gente tem o Siren A gente tem o Big Siren E agora a gente tem O Light Red Que é a cabeça dele deitada Fora esse, a gente tem mais aqui, garça Ó Dois desse aqui, mano Pum e pum Esse lado aqui é só pros lobos Mano, esse lado aqui é só pros lobos Literalmente, mano Eu vou fazer um lado aqui só pros lobos Mas, galera Comenta o que vocês querem que eu faça no próximo episódio Porque, ó, tem muita coisa aqui ainda Tem do Ritual aqui A gente tem o Demônio de Tinta Que tá bugado Mas se vocês quiserem mesmo assim Eu posso derrotar Tem o Cartoon Cat Tem o Indigo Ômega Desses aqui E aqui também, garça Olha só A gente tem esse Infóster aqui Que eu não sei o que que é Mas eu acho que dá pra gente Meio que domar ele Só que esse item aqui Aparentemente não tem como conseguir ainda No mod, beleza? Na... Então, mano A gente vai ver como é que vai ser isso aqui Tem o Big Siren Que já derrotou Tem esse Clover Tem o Otati E tem o Raidin A gente tem que ver como é que é essa situação aí E fora isso, garça A gente tem muitos bichos aqui Ao arredor Que a gente vai tentar caçar, tá ligado? Que é, mano Deixa eu ver aqui, por exemplo Se tem algum aqui, ó Tem os bichos ali, ó Tem aquele bicho ali de machado, mano Que eu não sei o que que é Tem o Jason, garça Você fraga o Jason, né? Mano, eu sei quem é esse cara aí, mano Ele é perigoso Vai ter que tomar cuidado O Jason, mano Galera, pra quem não sabe Uh, já deu um barulhinho estranho aqui, hein, mano Esses barulhos são todos da ADO Lembrando, essa ADO é muito top Eu fiz um vídeo dela Se vocês quiserem ver Vai tá passando aí no card, tá ligado? E, mano Basicamente é isso, tá ligado, garça? Mas comentem tudo o que vocês querem Tem Samara, tem Jason, tem Deixa eu ver Fred Kruger Não sei como é que fala Mais ou menos Mas tem Fred Kruger Tem Jason, tem Samara Tem a Freire Ô, Luizão Tem a Nabele Fala pra mim Você viu o negócio ali embaixo? Olha aqui, ó Deixa eu ir lá com ele, cara Calma aí, vem aqui, vem aqui Me siga, me siga Deixa eu ver, deixa eu ver Pra cá Mano Olha isso aqui, Luizão Ele quer apertar a minha mão, velho Esse cara quer muito de boa, mano Mano, não quer nada, não Ô, mano É verdade, o cara quer apertar a tua mão, mano Mas, garça É isso, tá ligado É isso, garça Mas é isso, galera Se vocês gostaram desse vídeo Não se esquece de deixar o like Se inscrever aí no canal, beleza? É muito importante que vocês se inscrevam E passa lá no canal do Garça Que o Garça tá postando uma série Muito parecida com essa Que é uma série de sobrenatural Ado Então, mano Muito legal mesmo Passa lá E dá um tchau aí, garça Pra galerona, mano Tchauzinho Tchau, mano Mas é isso, galera Valeu, falou, fui E tchau 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 Tchau